Uma mulher de 41 anos, ela foi presa por furto na região central de Patinga. Vídeos de câmera de segurança flagraram o momento em que ela furtava roupas em uma loja. Além desse crime, a suspeita usou a filha, uma menina de 11 anos, para distrair os vendedores enquanto colocava as mercadorias na bolsa. Aí é duro, né, Gisele? É, Nico, pois é. E ao que tudo indica, segundo a polícia militar que fez o boletim de ocorrência, não foi só em uma loja, não. Foram oito lojas. As imagens de circuito interno de uma loja mostraram essa mulher, flagraram momentos em que ela colocava produtos na bolsa dela. E os policiais contaram, fizeram a contagem, ela foi pega em flagrante nessa loja, os policiais fizeram a recontagem das roupas e ela acabou sendo detida. E no caminho para a delegacia, ela disse que havia furtado as peças e foi indicando para a polícia de onde a tal peça era de qual loja. E ela também disse que usou a filha de 11 anos para poder distrair as vendedoras, né, os vendedores que estão ali trabalhando, para poder cometer o crime. Ela disse que decidiu ir ao centro de Patinga para poder comprar uma roupa de ano novo, para passar o fim de ano, né, como é costume de todos nós fazermos isso. Então, ela aproveitou que o centro estava muito cheio, as lojas muito cheias, os vendedores bastante distraídos com as vendas, né, dando assistência aos clientes e também, além disso, ela estava com a menina de 11 anos que não sabia dessa estratégia que ela estava usando a menina ali para poder distrair os vendedores enquanto ela furtava. Os produtos, as roupas foram restituídas às lojas e a mulher encaminhada para a delegacia de polícia civil enquanto que a criança foi entregue ao tio e, além disso, o conselho tutelar também acompanha este caso. Nico? Ah, não era para menos, né? Normalmente, toma a criança pela mão e fala, vamos passear. Essa aí, vamos lá, que a gente vai furtar numa loja. Ah, que tristeza. 2023 começar desse jeito? Ah...